Aê Bocão, aquele abraço parceiro Meu pagode é massa DJ Bateia, se liga no Pina Adoro meu pagodão Júnior do Tabaco Volta a faca, tá? Volta o net, vem! Volta a faca, volta o net Me chamar de chucu, te chamo de chuca Me chamar de chucu, te chamo de chuca Vou me chamar de chucu, te chamo de chuca Vou me chamar de chucu, te chamo de chuca Vou mais a hora do amor, elas gostam de machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, chuca Central do Tabaco Pagodão Universal Amo meu pagodão DJ Bateia Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Cubo, gravações Pagodão 24 horas Pagode total Galera do Kenner Este é o site, brother